Seria difícil não ter ausência, porque o exemplo é deixar por ele como pai, como esposo, como pessoa pública, esse reconhecimento, as funções, todos os dias, através de orações, através de mensagens, de reconhecimentos como esse, governador Renato e Marcelo, ontem foi o síndico físico, são vários eventos que estão acontecendo, eu tenho certa dificuldade de sair, eu estou muito recusa, eu tenho feito o essencial, que é supermercado, ir ao médico, cuidar dos meus netos, levar a minha escola, buscar, ajudar a minha filha, cuidar do meu pequenininho, que está com 16 dias, eu sei que tudo isso vai passar. A ausência, ela vai ser preenchida com a chegada de netos, os meus sublinhos, a minha família, que eu tenho sido extremamente maravilhosa, também os amigos, muitas vezes as pessoas lá, e uma palavra, um gesto, não demonstra muita coisa, mas para quem está sofrendo com a ausência e a falta, é muito importante, é muito importante. Então, hoje eu fiz questão de vir aqui e dizer, obrigado Marcelo, obrigado Assembleia, e fazer esse agradecimento, é aqui Renato, doutor Sérgio, doutor Anato, que eles podem ter estendido a vários eventos que vêm acontecendo, e que eu, de fato, não me sinto ainda forte o suficiente para poder estar participando, mas eu tenho a grande certeza, de onde ele está, ele está bem, ele está em paz, sabendo que o legado que aqui ele deixou, de realizações, de uma pessoa íntegra, honesta, sempre muito para cima, e subiu o resfalto demais, ele está com a dava cantando, subiando, sempre foi uma pessoa muito alegre, contando piada, brincando, e a gente é a pessoa muito para baixo. Então, ele sempre faz a pessoa, vamos sair, vamos sair, mesmo com a diferença que ele tinha de idade, ele vai ser um menino, com a exposição que ele tinha, a vontade de viver, que ele tinha, era muito grande. E essa ligação desse viadu entre Vitória, Cariacica, Vitória e Vila Velha, ligando aí no continente, ela traduz um pouco, um grande esforço que ele fez como governador, ligando todos os municípios do Estado à capital, que esse foi um grande legado, ele disse que nenhum município do Estado do Espírito Santo ficaria acumulando em poeira, e sim, teria interligado com o asfalto, isso ele conseguiu. E eu vejo nesse gesto, Marcelo, uma simbologia da ligação que ele fez do Estado, todo com a capital, agora ligando a ilha a todos os demais municípios do nosso Estado, do continente do Espírito Santo. Portanto, muito obrigada em nome da Enza, do Bruno, que está em São Paulo, queria muito daqui, mas ele está numa faculdade muito puxada, que é o ISP, Fazenda Econômica, que é o sonho do pai. E a Enza é o cuidão do Henrique, que foi sem saber da existência do Henrique. E a maior paixão da vida dele era a Rafael, a Enza está lá cuidando dos dois netinhos, e eu, por exceção, estou tentando cobrir um pouco essa ausência, eles não terão registro nenhum do amor deles. Mas eu quero, não sei se calma de neto, mas eu quero transmitir o amor, o carinho e o exemplo, que Géssico não vai poder deixar que o senhor quer fazer isso para os dois netinhos que estão ali. Muito obrigada, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, com muitas renovações, com muitas coisas boas para a população, para o Estado. Porque é isso que a função pública exige. E cada dia, cada um ou mais, que a representatividade seja, de fato, para desenvolver o bem comum daqueles que mais precisam. Então, que a gente possa ter isso como inspiração de vida, inspiração da função pública que exerce, ou seja, o governador que faz muito bem, seus deputados, os vereadores, prefeitos, por mais, o judiciário também, da construção de uma justiça, né? E que a crise que a gente vive de, eu acho, de referências éticas, morais, até na educação, tratar dos nossos filhos, que a gente possa ter um norte, que seja o retidão de resgate dos valores que nós recebemos e que acreditamos que são importantes para toda a população capixaba e brasileira. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela sanção do viaduto, do nome do gesto, e que ele continue olhando e esperando todos nós. Muito obrigada. Obrigada.